LK da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim O verão está chegando Pra praia desse geral As novinha tão dançando Descendo de filha Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadra de incensão Imagina ela fazendo quadra de incensão Bota na boca Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que você anda pra desbaixa pela casa As paredes me encontraram, disse, escondeu LK da Escócia LK da Escócia Pediu pra aceitar e sarra na gocada LK da Escócia LK da Escócia LK da Escócia LK da Escócia Nota só em ouro LK da Escócia Pemiez Pemiez Juntos nós somos os beckyard Esse é o KS Cheque, é o braço da putaria Esse é o KS Cheque, esse é o KS Cheque Inclui demais, inclui demais Todas que falam que te conhecem É sentar por baixo, é sentar por baixo Lembra daquelas amigas bestes Inclui demais, inclui demais DJ Pedrinho repressa Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu venço, é, tem muita gana Tô do nigga, pode me prender Eu vou pra putaria Vai esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tenho gira que eu ando De novo, é minha... Vai ter que descer Vou me segurar Sente não me enc... Não é só por você A luz do ar Que as estrelas solta amarece Vem, vai ter que descer Vou me segurar Sente não me enc... Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... é o brabo da putaria eu tenho que me decidir eu tenho que me decidir se eu desapego se eu te nega se eu vou te levar daqui eu tenho eu tenho que me decidir se é na hora eu vou sumir é que tem muita grana me esperando eu não posso pega fala eu tenho que te machuca do sofá da sala te deixou louca te deixo sem nada te deixo sem fala eu tenho certeza que sim e fico sem raça quando tem zampar eu já tô avisando que não tenho namorada pode dar cima de mim pode dar cima de mim esse é o de dedo na rua na rua na rua de rock e de rock sem me avisou do nada chegou com os pacotes que eu falo na lábia pediu pra sentar e estava na boca do lugar na rua na rua na rua de rock e de rock sem me avisou do nada chegou com os pacotes que eu falo na lábia eu vou desculachar é o pesadelo é o pesadelo é o pesadelo é o pesadelo pra quem tá filmando acertando 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 de ladinho coraçãozinho manda um beijinho pra quem tá filmando acertando se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro tá com latente e não tiro de dentro não tá com latente e não tiro de dentro tá com latente e não tiro de dentro tá com latente e não tiro de dentro o menor aqui tá... Eu vou botar devagarinho, do jeito que eu gosto ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca, me satisfaz Fica na minha chave, bota compressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha chave, soca na minha chave, bota Soca na minha chave, bota que usa a visão Soca na minha chave, soca na minha chave, bota Soca na minha chave, bota que usa a visão O que que tu fez? Fama com o bofente, se tu representou Sentando pra bandido, tem mel na xereca Tu deu uma sentada, agora virou conta de perfil E aí, meu amor, meu amor, tu sou mais um marabutão Soca na minha chave, soca na minha chave, bota que o meu caralho Ela pede no pote Falou que ia fechar meu coração Então vem de flecha, que eu tô de oito Então vem de flecha, que eu tô de oito Vem de flecha Mais uma noite com essa gata É que esses que ele acende, apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de nada Foi, mais uma noite com essa gata É que esses que ele acende, apaga O verão está chegando Pra pra praia desse jeito As novinha tão dançando Descendo de frio Olha que mina gostosa Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Embaix, embaixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Embaix, embaixo Arriba, tu vai em cima Deixe-se, deixe, só com ele Esse é o De Dedo O garoto na rua da água, de joia e de raiz, sem a vista do nada Chegou com os papéis, o teu caio na lábia, pediu pra ser mais da rana bancada O garoto na rua da água, de joia e de raiz, sem a vista do nada Chegou com os papéis, o teu caio na lábia, pediu pra ser mais da rana bancada Corrado, 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 cor Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Elas fazendo maquinha na loja, pra tirar onda no meio do baile E nóis trajado, e nóis trajado Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram